Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Silmar Neckel, professor de administração aqui do Rico Domingues e eu quero corrigir com vocês as questões de administração desse concurso da UFSC. E aí, como é que você foi? Tudo certo? Muito difícil? Não? A Copervia não tem um padrão de montagem de provas e a prova de hoje, a prova dessa prova, não foi diferente das outras, né? Sempre fugindo de um padrão. Ela não tem. O padrão como? Ah, tem muito verdadeiro e falso, é de completar algumas vezes, mas o teor das questões, a profundidade das questões, a forma como ela cobra, ela não tem padrão. Então, não tem outra banca referência, eu comentava lá nas aulas, não tem outra banca referência, é o estilo Copervia de ser, tem que pensar como Copervia, né? E estas questões, eu achei legal na prova, porque não são questões difíceis, mas para fácil também não funciona, você tem que realmente entender a administração e pensar a administração, porque diferente das outras vezes, ela trouxe mais agora cenários, ela trouxe mais agora pequenos cases, pequenos casos que você tinha que entender para contextualizar direito, né? E uma outra forma é a estruturação da prova que me chamou a atenção. Ela trouxe as questões todas alternadas, o que faz com que a pessoa tenha que ter um jogo de cintura maior de trocar o conteúdo, certo? Isso é bom também para o cargo depois, para essa flexibilidade, a pessoa tem uma visão um pouco maior, um pouco mais flexível, é uma forma interessante de cobrar, acredito eu. Tanto é que a gente não tem questões meio que diretas, né? Foram 11 questões, nós esperávamos entre 10 e 12 e deu exatamente na metade, 11 questões e administração, uma quantidade boa para tudo isso. Enfim, a gente vai trabalhar todas as questões, vou falar das peculiaridades dela, questões muito fáceis, questões outras já um pouco mais capciosas que tinha que entender, mas duas características que me chamaram a atenção. Primeiro, não caiu o TGA, o que foi algo inédito, todas as outras provas de administrador, de assistente administrativo, sempre tinha duas, três questões, não caiu nem para a gente, nem lá para o assistente administrativo, parece que agora esqueceram de chamar o professor do TGA para montar as questões, o que certo modo me agrada um pouco, porque a gente não usa as teorias de administração, lá da teoria geral da administração no dia a dia, né? Eu achei mais interessante a forma como foi cobrada, mas tem um segundo porém em cima disso, ela repetiu questões, não questões que já foram cobradas, mas conceitos, duas questões básicas lá de planejamento estratégico, cobrou mais outras duas questões muito parecidas uma depois da outra, ou seja, ela não distribuiu o conteúdo, o que eu achei um ponto negativo para a prova também, tá? Vamos a elas e a gente vai comentando cada uma delas, né? Vamos começar com a 26, ó. Com base no texto a seguir, considerando as teorias administrativas, análise afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Gabriel é chefe de um dos setores de uma pró-reitoria de uma universidade federal. Com o objetivo de melhorar a produtividade da equipe, conseguiu junto à administração central que todo o mobiliário do setor fosse trocado por móveis e equipamentos de trabalho mais adequados. Acreditava que juntamente com o aumento salarial obtido no mês anterior, a produtividade almejada seria alcançada. Ou seja, o chefe trocou o mobiliário de todo mundo e o pessoal já tinha conseguido no mês passado um aumento salarial. Ele achou que com isso a produtividade seria alcançada, né? A desejada. Em termos de teorias motivacionais, o que a gente tem? Ou teorias gerais de administração? Aliás, aqui foi a única parte que pegou TGA, né? Na primeira, ó. Segunda teoria dos dois fatores de Frederic Hesbert. Dois fatores, fatores higiênicos e motivacionais. Isso é Hesbert, realmente. A iniciativa de Gabriel não será capaz de melhorar a produtividade da sua equipe, pois está relacionada a fator higiênico. É fator higiênico o ambiente? É. Não vai melhorar? Sozinha, não. Ela precisa também de fator motivacional. Então, a primeira está correta. Sim. Dois. Segundo a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, a iniciativa de Gabriel está relacionada à necessidade mais básica dos indivíduos. São as necessidades mais básicas ou são elevadas? São as mais básicas, sim. Segurança, isso aqui. O ambiente é segurança. O móvel novo é mais seguro do que o antigo. Então, necessidade de segurança é básica, junto com fisiológica. Na terceira, considerando as contribuições dos estudos de Hartmann para a Escola das Relações Humanas, é o Tomai, isso aqui. TGA. A única referência de TGA. É possível afirmar que a iniciativa de Gabriel, de fato, aumentará a produtividade da equipe? Do que que a teoria das relações humanas falava mesmo? Dos grupos informais, da socialização. Se fosse ligado à teoria do Maslow, seria sociais, necessidades sociais. Ou seja, não. É errado. Falso. Portanto. Ou seja, somente a 1 e a 2 estão corretas. Letra D, na questão 26. Questão 27. Leia o texto a seguir. Marta e Lucas trabalham em setores diferentes de uma universidade federal, mas comunicam quase todos os dias, especialmente por meio eletrônico. Há um mês, Marta enviou o seguinte e-mail para o Lucas. Lucas, preciso falar pessoalmente com você ainda hoje. Lucas estava passando por um momento difícil. Isso é importante. Lucas estava passando por um momento difícil. Respondeu o e-mail da seguinte forma. Marta, acho que você poderia ser mais educada. Há necessidade de ser tão grosseira para marcar uma conversa. Afinal de contas, sempre fui educado e sempre me coloquei à disposição para o diálogo. Ao receber a mensagem, Marta ficou assustada, sem entender o porquê de Lucas ter laxado grosseira. Resolveu ligar para o colega. Logo em seguida, ficou apavorada, não ligou. Segue o diálogo. Lucas, setor de assuntos gerais, bom dia. Lucas, é a Marta, tudo bem? Lucas, mais ou menos, Marta. Pois é, Lucas, eu não entendi por que uma mensagem tão simples te deixou indignado. Lucas, você leu a forma como escreveu, Marta? Li e reli várias vezes e não entendi qual foi o problema. Caso você não saiba, quando alguém escreve em caixa alto, dá a impressão de que está falando mais alto ou mesmo gritando com o outro. Ah, Marta, desculpe-me, Lucas, mas até caps look estava ativada, eu nem percebi. Não quis ser grosseira. Lucas, bom, então eu que te peço desculpa. O que você deseja? E aí, tocaram a conversa, né? O diálogo seguiu, mas Lucas começava a sentir-se mal com a situação. Já havia comentado com vários colegas, ó a fofoca, do setor o quanto Marta havia sido grosseira. Considerando a comunicação interpessoal como um dos temas inerentes ao comportamento organizacional, assinale a alternativa que apresenta barreiras à comunicação. Eu lembro que esse assunto não está relacionado no edital, como a gente tem, por exemplo, mudança organizacional, cultura organizacional. E na época, quando eu trouxe a cultura, a comunicação para a sala de aula, teve aluno que questionou o professor, comunicação está só lá no assistente administrativo, não está no nosso edital. Está sim, meu querido, está dentro do comportamento organizacional. E exatamente aqui que a Copervi colocou, ó. Como um dos temas inerentes ao comportamento organizacional. Porque o que o comportamento organizacional faz? É a cultura influenciando nos destinos de liderança, que motiva as pessoas. Então tem cultura organizacional, tem liderança, tem motivação, tem clima. E para que tudo isso aconteça, eu tenho comunicação. E necessariamente estava lá, comportamento organizacional, tem que ver tudo isso. Não tem outro escapatório, tá? Nosso edital, realmente até trouxe ele aqui, ele não fala nada disso. Mas eu tenho no item 2, gestão de pessoas e comportamento organizacional. Está ali, está ali dentro, portanto, tá? Tudo certo, tudo ok, é tema sim, então vamos para as respostas. O que ele quer? Assinale a alternativa que apresenta barreiras à comunicação. Que barreiras que aconteceram ali? A forma textual gera várias interpretações e o Lucas estava em um momento não tão bom, né? Vamos lá, letra A. Filtragem? Não, a filtragem se a Marta tivesse adulterado a informação para passar adiante, não foi. Percepção seletiva? Poderia ser se o Lucas tivesse contextualizado de modo diferente. Forçando a barra daria, tá? Forçando a barra daria. Se ele tivesse entendido uma outra coisa que ela não quisesse dizer. Não foi bem isso, foi mais no tom. Mas vamos ver as demais. Letra B. Silêncio e apreensão de comunicação. Não teve silêncio, teve diálogo, primeiro por escrito, logo em seguida por telefone. Apreensão também não. Letra C. Emoções? Emoções sim. Lembra que o Lucas estava passando por um momento difícil? E emoções é isso. Quando a gente está bem, muito bem, nos extremos, no extremo positivo, a gente acha que tudo fica melhor, tudo é mais agradável. Agora, quando a gente está no extremo negativo, no fosso mesmo, realmente, como o Lucas no momento difícil, tudo fica pior. E ele interpretou a informação que ele recebeu, a mensagem, como algo negativo, como algo grosseiro. Mais grosseiro do que de fato era, que na verdade não tinha nada a ver com nada. Então sim, emoção sim. Linguagem? Linguagem também. Pelo caps look. É o modo. Condiciona-se ao caps look a ser um grito, já que o texto não tem volume. Então, caps look acaba sendo... Então, a linguagem sim. A princípio está aqui o nosso gabarito. Na letra D. Emoções e filtragem. Filtragem já não é. Na letra E. Linguagem e percepção seletiva. Se perceberem, linguagem está aqui também. E eu falei para vocês que forçando a barra, a percepção seletiva daria até. Então, teve alguns alunos que acabaram marcando a letra E. No entanto, a emoção é mais preponderante. Só aconteceu mesmo a linguagem, só aconteceu o erro da linguagem por causa da emoção. Se não tivesse problema de emoção, não teria acontecido erro nenhum. Então, ali foram os dois somatórios. Emoções e linguagem. Então, a emoção acaba sendo mais forte do que a percepção seletiva e que não é bem mais força na barradaria. Nesse caso, tudo certo. O gabarito da Copérvia foi letra C mesmo na 27. Na 28. Sobre o tema estrutura organizacional, análise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro. A estrutura organizacional é uma forma pela qual as tarefas são distribuídas, agrupadas e coordenadas? Sim. É na estrutura. Lembra o esqueletinho da organização? Sim, está certa. Primeiro. Dois. A especialização do trabalho se refere à subdivisão das atividades em funções isoladas. Exatamente isso, né? A especialização é subdividir as atividades em caixinhas menores. Na terceira. A definição das autoridades no processo decisório está relacionada à amplitude de controle. Peraí, lembra o que é amplitude de controle? Referece ao número de subordinados que determinado gerente ou gestor consegue gerenciar com eficácia e eficiência. Então não é. Não é. A definição de autoridade tem a ver com a hierarquia. Tem a ver com autoridade e responsabilidade. Está errado aqui. Está errado. Na 4. A formalização diz respeito a quem os indivíduos e grupos se reportam. Também não. Formalização é o grau de formalismo. Quanto que eu vou registrar em termos de normas, de regulamentos, isso é formalização. Agora, a quem os indivíduos se reportam tem a ver com a unidade de comando. Unidade de comando, unidade de controle. Tem a ver com essa situação, tá? Está errado, portanto. 5. A departamentalização é a base do agrupamento de tarefas em uma organização. Como o caso da departamentalização funcional, na qual as atividades são agrupadas de acordo com as funções desempenhadas. Isso está certo, né? De acordo com as funções na funcional correta, portanto. E aqui o gabarito fica a letra E. 1, 2 e 5 são verdadeiras. A 3 e a 4 estão erradas, tá? Na 30. Com base no texto a seguir, considerando gestão de pessoas nas organizações, análises afirmativas abaixo, assinar a alternativa correta. Cleo trabalha em uma universidade federal e é responsável do setor de gestão de pessoas da instituição. Em recente entrevista ao setor de comunicação, Cleo destacou duas iniciativas recentes de sua gestão. Letra A. Criação de uma escola de líderes com o objetivo de oportunizar aprendizagem ampla aos servidores, desenvolvendo seus conhecimentos, habilidades e atitudes. E B. Implantação do feedback 360 graus. Então, ela criou uma escola para melhorar, para desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes e fez uma avaliação de desempenho. Instituiu a avaliação de desempenho, foi isso que ela fez. Na primeira, a iniciativa A, que é a escola de Cleo, pode ser relacionada à área de desenvolvimento de pessoas? Pode, sim. É desenvolver pessoas. Letra B. A segunda, a iniciativa B de Cleo, pode ser relacionada à área de avaliação de pessoas? Sim. A 360 graus é uma avaliação de pessoas. Está certo. Ambas as iniciativas podem ser relacionadas à área de planejamento de pessoal? Não, né? Planejamento de pessoal é o dimensionamento do quadro. Planejamento de pessoal, quando você verifica no futuro, quanto que eu vou precisar de pessoas? Não é o caso aqui. Errada, portanto, a terceira. E o gabarito ficou letra B. 1 e 2 são corretas na questão 30. Na 31, a respeito do desenho organizacional, relacione os tipos de desenho da coluna 1, que é o mecanístico, ou orgânico, né? Mecanístico e orgânico, às suas respectivas características listadas na coluna 2. Em seguida, assinale a alternativa que apresente a sequência correta de cima para baixo. Cara, fiz essa? Fiz essa? Pelo amor de Deus. Se você errou essa daqui, não me aparece na frente, ou pelo menos não fala para mim. Ou então usa a desculpa, foi aquele momento que deu um trovão, caiu um raio do lado, eu levei um cagaço e eu marquei errado, professor. Porque, cara, a gente trabalhou muito isso em sala de aula. A gente fez várias questões da Copérbio e muito iguais a essa. Ela colocou de novo, de novo. Então, olha só. Mecânico, travado, engessado. Orgânico, maleável, flexível. Ok? Mecânico é burocrático. O orgânico é o flexível. Vamos lá. Típicos de organizações adaptativas. A burocracia, o mecânico não é adaptativo. Então, orgânico 2. Tarefas especializadas e rotineiras. Mecanísticos ou mecânicos. 1. Poucas regras e procedimentos. Orgânico. Muitas equipes de tarefa, também orgânico. Coordenação formal, formalismo, regras, né? Vem para cá para o mecânico. Autoridade única e centralizada, também no mecânico. Ou seja, o gabarito é a letra D. E aí, no início dessa nossa correção, eu comentei com vocês. Olha, ela repetiu temas. Essa foi uma questão que cobrou sobre organizações estruturas mecânicas ou orgânicas. E tem também essa questão, a 32, a seguida, na verdade, que de novo trouxe a mesma temática. Só que agora um pouquinho diferente. Essa daqui dava um frio na barriga para responder. Já explico o porquê. Com base no texto, considerando as teorias administrativas, assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Em um diagnóstico organizacional, realizado em Universidade Federal, foram identificados as seguintes características predominantes relativas à estrutura do setor. Clara hierarquia de autoridade para controle e coordenação dos trabalhos dos funcionários. Tarefas e rotinas bem definidas por regras e procedimentos. E comunicação baseada em procedimento oficial e impessoal. Essas três características são características de uma organização burocrática. Portanto, uma organização mecânica, certo? Agora vamos ao que ele pede aqui. Primeiro, o modelo de estrutura que mais se assemelha ou da universidade em questão é o mecânico considerado nos estudos de Tom Burns e George Stalker como sobre o efeito do ambiente na estrutura. Cara, esses caras estudaram, de fato estudaram. São dois pesquisadores ingleses da década de 60 que foram, na verdade, os dois autores que trouxeram essas características de mecânico e orgânico e influenciaram muito a teoria da contingência do depende. Porque a organização burocrática ou mecânica é a típica de ambientes estáveis, eles que falaram. A organização orgânica é a típica de ambientes instáveis, eles que falaram. Então, essa é a primeira aqui, correta, portanto. Na segunda, o modelo de estrutura da universidade em questão é mais adequado a ambientes instáveis, segundo os estudos de Tom Burns e George Stalker, sobre os efeitos do ambiente na estrutura. Tem um detalhe aqui, na primeira assertiva, você poderia não conhecer esses dois caras e aí não ter ideia se eles estudaram isso ou não, deixava de lado. Quando você vem para a segunda, entende, a gente sabe que isso aqui é uma estrutura burocrática, portanto mecânica. A segunda assertiva fala o seguinte, é mais adequado para o ambiente instável. Não, não é. Ele é mais adequado para o ambiente estável. Então, a segunda está errada, muito embora os autores estejam certos. Mas você não precisava saber disso para responder. Ambiente e estrutura, já dava claro isso. Terceira, as características identificadas no diagnóstico são similares a de uma estrutura burocrática de organização, segundo a definição de Max Weber. São? São, isso está certo, a burocracia aqui na terceira, verdadeira. Então, qual que a gente tem, que opção que a gente tem, considerando a segunda como falsa? Na letra A, nenhuma é correta? Não, a última eu tenho certeza que é correta. Isso tem a ver com o Max Weber, com a burocracia. Na B, somente a afirmativa 1 e 2 são corretas? Espera aí, a 2 está errada de certeza. A 1, não conheço os autores, mas a 2 está errada. Na letra C, todas estão corretas? Não, a segunda está errada. Na letra D, somente a 2 e a 3 são corretas? Cara, a 2 está falsa. Ou seja, somente a 1 e a 3 são corretas. Então, se você soubesse essas duas, isso a gente tinha debatido bastante, já marcava também a questão, então por lógica dava de entender, mesmo que os autores não são tão badalados assim, não são tão levados a evidências. Mas obviamente, se você estudou, já conseguia matar, porque sim, eles são os caras que trouxeram organização mecânica versus organização orgânica. Mas perceba que ela repetiu, 31 e 32 trouxeram a mesma temática, num grau de dificuldade completamente oposto. Muito fácil e aqui já bastante desafiador. Adiante, 34, planejamento estratégico em relação ao planejamento tático. Olha só isso, olha isso. Vamos lá, letra A, de prazo mais curto, pois considera um conjunto de planejamentos táticos e necessita de período de tempo menor para a conclusão. Não, né? B, de risco menor, estratégico, não. Prazo maior, o risco é maior. Na letra C, de amplitude maior, ok? Pois considera toda a organização, ok? Enquanto que o tático, apenas uma parte. Está aqui o gabarito, pronto. Na letra D, correlação nas atividades meio da organização, enquanto os planejamentos táticos são mais correlação nas atividades fim. Não, atividade meio é operacional e tático. O estratégico é atividade fim. Melhor ali realmente para o ambiente externo, para o cliente. De flexibilidade menor, pois considera apenas parte da organização. Não, ele não considera parte da organização, não. A flexibilidade acaba sendo maior porque ele é amplo, né? Então, letra C, portanto, na 34. Flexibilidade é maior, mas a dificuldade de mudar também é maior. Letra C. 39. Sobre a definição de cultura organizacional, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Cultura. Estava lá no edital, caiu. É batata, né? Ia cair, enfim, a gente falou sobre isso. Primeiro, o conjunto de valores, relações e hierarquia em vigor numa organização, definindo padrões de comportamento e atitudes que governam as ações e decisões mais importantes da administração. Na verdade, ele está querendo definições. O que é cultura? Isso é cultura? Esse conjunto de valores, relações e hierarquia em vigor. Tá certo. Dois, crenças em relação ao que é importante na vida da organização e expectativas sobre o conjunto de seus membros. Legal, isso também é. Quatro, conjunto de crenças, costumes, sistemas de valores, normas de comportamento, formas de fazer negócio, peculiaridades de cada organização que definem um padrão geral para suas atividades, decisões e ações e descrevem os padrões explícitos e implícitos de comportamentos que caracterizam a vida da organização. Percebam que a gente está falando só do ambiente interno, é só dela e a cultura trata disso de maneira ampla da organização. Correto. Quatro, conjunto de crenças da organização em relação à importância das pessoas, disponibilidade de administradores, a clareza. Ou seja, um conjunto de crenças, certo? Ao empenho em relação ao treinamento e desenvolvimento das pessoas, aos valores éticos, morais, competição interna, a comunicação interna e a capacidade de adaptação à mudança. Está certo. Um conjunto de crenças em relação às questões da organização é a cultura. Sim, correto. Padrões e suposições e valores básicos que funcionaram suficientemente bem para serem considerados válidos, portanto, para serem ensinados aos novos membros, como modo correto de perceber e pensar e sentir. É a definição do Edgar Schein. Também está correta. Ou seja, as cinco são corretas, todos são verdadeiros. Letra E. Letra E, tudo isso é cultura, sim. Nessa teve aluno que falou, professor, eu fiquei com medo. Eu reli umas dez vezes para ver se tinha erro, se tinha pegadinha. Não, não tinha. Realmente, a intenção da Copérvia era colocar essa dúvida na sua cabeça e falar que, não, eu não vou marcar uma porque eu não vou botar todas as verdadeiras, né? Mas a gente tinha visto que a Copérvia fazia, sim, todas as verdadeiras. E aqui foi mais um caso, porque ela fez todas as verdadeiras, tá? Então, letra E na 39. A 41. Com base no texto, considerando a matemática, a temática do poder nas organizações, analisa as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Miguel é funcionário de um setor de tecnologia da informação e comunicação da Universidade Federal. sendo o único que conhece com detalhes o funcionamento do software de gestão acadêmica da Universidade. Aqui está o ponto-chave da questão, tá? Miguel é o único que conhece em detalhes o software. Ele tem realmente o conhecimento e só ele tem. Isso é uma forma de poder, né? Isso ocorre porque seus colegas do setor são todos funcionários mais novos que não acompanharam a implementação do software. Miguel está prestes a se aposentar, mas enquanto isso não acontece, é o mais requisitado quando algum problema acontece. Esse é o Miguel. Miguel é o cara, né? Primeiro, a fonte de poder do Miguel na Universidade, dado o conhecimento que possui sobre o software, pode ser classificada como formal, tendo como base o poder referente? É uma fonte formal? Não. A fonte formal é o chefe. Ele não é chefe do setor. Pelo menos não disse que é o chefe do setor. Poder formal é hierarquia. Não é o caso. É o poder de conhecimento que ele tem, da experiência. Olha só a outra. Dois, a fonte de poder do Miguel na Universidade, dado o conhecimento que possui sobre o software, pode ser classificada como pessoal, tendo como base o poder da especialização? É uma forma de poder de especialização, sim. Ele sabe muito sobre o assunto e é dele. Ele pode mudar de setor, mas ele vai continuar sabendo essa informação. Na terceira, pode-se afirmar que, sempre que um funcionário recorre a Miguel para que ele resolva um problema de software, configura-se uma relação de dependência na qual Miguel é detentor do poder. Sim, né? Miguel tem poder e quem está pedindo, está dependendo do Miguel para fazer a situação. Então, a 2 e a 3 estão corretas e o gabarito fica a letra E. 2 e 3, portanto, a primeira não é porque não é um poder formal, é pessoal. 42. Sobre o planejamento organizacional, assinale o treinamento que preenche corretamente e respectivamente as lacunas. De novo, aqui, estratégica, tática operacional, que tinha caído lá 39, se não me engano, repetiu o conceito também. Então, a gente tem duas questões perguntando sobre estruturas mecânicas e orgânicas e duas questões perguntando sobre níveis hierárquicos. Planejamento, é a metodologia administrativa que tem por finalidade otimizar determinada área de resultado e não a organização como um todo. Esse é o tático, só tem mais duas opções. Portanto, trabalha com decomposição dos objetivos estratégicos e políticas estabelecidas. Planejamento é a formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados específicos. para serem alcançados pelas áreas funcionais. Específico, isso é operacional. Pronto, cabarito, letra C. Planejamento estratégico é o processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela organização, visando a um grau otimizado da interação com os fatores externos, não controláveis e atuando de forma inovadora de diferenciar. Então, mais uma questão aquela para a gente não zerar a prova, né? Para sair com um pouco mais de entusiasmo, né? Uhul, consegui mais uma. Então, letra C, portanto, na 42. 45. Com base no texto a seguir e considerando a negociação como uma das possibilidades de resolução de conflitos nas organizações, atribua verdadeiras e falsas afirmativas a sinal alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A repartição dos recursos financeiros entre os diferentes centros de ensino de uma universidade federal é discutida e negociada em uma reunião com os diretores de cada centro. Nessa reunião, cada diretor expõe sua demanda e, com base nisso, a administração central decide a repartição dos recursos, que são repassados anualmente pelo governo federal. Essa aqui, muito embora a questão esteja legal, gabarito sem problema nenhum, é uma questão que ela está fora do edital. Não tem negociação lá. A negociação vai além, né? Isso não é conflito, isso não é equipe, isso não é estrutura organizacional, isso não é planejamento, não é nada que está no edital. Ela está fora. Está fora. Não conheço nenhuma, e a gente trabalha desde 2010 nas questões da Copervi, com os editais da Copervi, não conheço nenhuma vez que ela tenha anulado isso, mas pedi também, sugeri. Galera, a última questão, questão 45, pode ser pedida anulação, pode pedir recurso, porque não está presente no edital, não tem negociação ali de forma alguma, não tem cabimento de cobrar. Agora, o conteúdo está certo, tá? Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho a distribuição dos recursos financeiros da universidade entre os centros de ensino. Então, eu tenho um bolo só, e esse bolo vai ser fragmentado para cada centro de ensino. Como é que acontece? Cada centro de ensino mostra a demanda, a cúpula analisa e distribui depois. Primeira, a repartição mencionada no texto envolve uma negociação distributiva? É distributiva, eu distribuo, isso significa que alguns vão ficar com mais e outros vão ficar com menos, tá certo? A repartição mencionada no texto envolve uma negociação integrativa? Não. Como é que é integrativa? Você junta, você não reparte, não vai cada um com a sua quantia e gasta como quiser. Você mantém tudo e você, por exemplo, se a gente tivesse uma centralidade, uma centralização dos recursos financeiros e, por exemplo, todo o setor de compras fosse da universidade como um todo e não de cada centro, aí a gente teria a negociação integrativa. Porque, por exemplo, você compraria em maior quantidade, reduziria o valor e todo mundo ganharia com isso. Ocorre que eu estou distribuindo os recursos e cada um vai se virar. Então, não é integrativa. Na integrativa, todo mundo faz junto e sai ganhando. Na distributiva, cada um por si e alguém sai perdendo. Ou seja, a negociação mencionada no texto é do tipo ganha-ganha? Não. Não é do tipo ganha-ganha. Em uma negociação desse tipo, é comum que todas as partes envolvidas saiam satisfeitas? Não. As partes envolvidas não vão sair satisfeitas. Aqui, quando a gente trabalhou lá em conflito, eu comentei sobre essa história de ganha-ganha, de ganha-perde, de como que você sai bem de um conflito ou não sai bem, dependendo da gestão do conflito, do líder da equipe, como que ele trabalha. E a gente sabe que se eu tenho uma distribuição de recursos, eu vou dividir. A gente sempre vai querer mais recursos. A gente nunca vai conseguir ter os recursos que a gente gostaria, os recursos ideais. Ou seja, não tem como ser do tipo ganha-ganha. Não é todo mundo que ganha. Não dá. Ou seja, a última também está errada. Em negociação, é comum que todas saiam satisfeitas? É comum que ninguém saia satisfeito. Todo mundo sai reclamando. Então, essas duas opções aqui nos davam a deixa para conseguir matar a assertiva. Ou seja, pelas possibilidades, a gente tem duas, que tem duas falsas. E aí, a gente precisava lembrar para pegar essa primeira aqui. Pegar as outras duas. Então, já reduzi aí boa parte das possibilidades. Mas aqui o gabarito ficou realmente a letra B. A letra D, portanto, na 45, que eu acho que eu recomendei que deveria se entrar com um recurso porque ela está fora do edital. Não tem negociação lá no edital, não tem cabimento cobrar negociação. Está legal? Bom, espero que você tenha ido bem. Muito embora a quantidade de classificados vai ser muito baixa, dada a quantidade que abriram e aquele decreto que limita tudo isso, que enrola. Eu gostaria que você não parasse de estudar. Se você não foi bem. Se foi bem, também não pare. Continua para novos desafios. Aproveite todo o ensinamento, todo o aprendizado que você teve ao longo desse período. Do momento de prova, dos simulados que a gente fez aqui. Porque pode ser que quase esteja acontecendo. Você já trabalhou tanto? Já estudou tanto? Não deixa perder esse momento. Não deixa esquecer. Não deixa que as memórias de conteúdo sejam substituídas. Continue. Continue. A gente, em concurso público, percebe vários perfis de alunos. Tem aquele aluno que nem começa, que fica lá em cima só reclamando. Nem aluno, na verdade, nem concurseiro. Faz por fazer a prova e acha que quem está estudando, de fato, está gastando tempo à toa. Mas ele não sai do lugar nunca. Aí tem aquele pessoal que começa um pouquinho e já desiste. Ou que vai um pouquinho mais e só reclama. Não vai além. Não dá o seu gás. Não tira proveito das experiências. Tire esse proveito. Vai além. A gente vai chegar no momento onde vai estar bom. Onde vai ser agradável. Mas também não precisa parar por aí. Você foi super bem na prova? Ótimo. Que legal. Vamos para a próxima. Tem desafios maiores. Tem como ir além. E como é que a gente consegue esse sucesso? Aquela dica que a gente sempre trabalha, né? Como é que é sucesso? O segredo do sucesso? A chave do sucesso é a pequena soma de pequenos esforços repetidos dias sim e os outros também. Ou seja, dia a dia, bunda na cadeira, cabeça baixa e estudando. Tá legal? Bom, conte com a gente aqui no Rico Domingues. para os próximos desafios. Fique ligado nos canais. A gente vai ter sempre várias dicas para o concurso público para você. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.